Aproximadamente 100 alunos participam do projeto social Amorequinho no residencial Eugênio Coutinho em Caxias. São alunos da rede municipal de ensino e da comunidade. Aqui não há competição e muito menos cartão amarelo. Crianças de 3 a 17 anos estão participando todos os sábados aqui no campo João Paulo Lima do residencial Eugênio Coutinho de um projeto social onde envolve toda a criançada com um gortinho pelo esporte. Joema Reis faz questão de todo sábado trazer o filho e o sobrinho para participarem sempre dos treinamentos. O esporte é um incentivo na vida de uma criança. É muito importante a prática de esporte desde muito cedo. E o esporte aqui no nosso bairro, além de ser uma prática de exercício, também é uma forma de socializar as crianças. Antes da escola eles não se conheciam. E hoje eles já se conhecem, eles vêm praticar um esporte, interagir, deixar um pouco os jogos eletrônicos e fazer uma atividade saudável. Eu gosto de todos aqui que estão ajudando as crianças. Com seis meses de atuação, o projeto social e voluntário vem crescendo na comunidade. De acordo com o presidente da Associação da Escolinha de Futebol Amorequinho, Wagner Monte, o foco do projeto é inserir as crianças no mundo do esporte. É um trabalho socioeducativo, é um projeto social, que o único intuito é que as crianças tomem consciência e se tornem cidadões de bens mais na frente, no futuro. Obrigado.